Pedrinho fazendo cosquinha na Júlia Pedro Júlia, levanta o jovem dele Ele tá mostrando a reguinha Ei, titinha Ele tá mostrando a reguinha Pedrinho Uma propaganda aqui do Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Júlia tá não é de cantora da World War Sim, diga Diga Bell Júlia tá não Júlia tá não medindo Júlia tá nãoAMA Que означ Propagul Obrigado.